Música Extra, extra! A Vale Samba apresenta Evolução, Revolução, o fantástico mundo da comunicação Alô, comunidade azul e branco! Olha a Vale Samba aí! Chegando! Vivei na mar, sou de samba, a Vale Samba é emoção No dia 2 de dezembro foi a vez da escola de samba Vale Samba apresentar à comunidade seu samba de enredo para o Carnaval 2012 com o tema Comunicação. A Vale Samba é emoção, me faz comunicação Vão virar o nosso coração Singela, singela, linguagem Na pedra as imagens O homem despertou Fez o massa, tambor tocou Na torre de papel Uma grande confusão Cheirou através dos tempos A Séries Vale Samba A sua escola de samba, a nossa tradicionalíssima escola campeoníssima, 14 vezes Tive o prazer de ser campeão este ano com o enredo do espelho e traremos aqui, por ironia do destino, diante de uma jornalista um enredo sobre a comunicação onde convidamos todos vocês a viajar nessa fantástica história Vamos vir com quase nove carros alegóricos É uma grande novidade O ano passado já inovamos por trazer carros diferenciados Esse ano estamos trazendo Não o luxo que foi o ano passado Mas uma ousadia em termos de interpretação de alegoria Vamos vir aproximadamente com 1.400 pessoas Em 22 alas E uma bateria furiosíssima Com um samba enredo forte E contamos com todos vocês aí pra brilhantar Junto com a Vale Samba No Carnaval Vem campeão Várias formas de expressão Herança de um tempo tão bonito Lá no papil está escrito Era tudo feito à mão A sociedade então mudou O Tebeck e a Infeição inventou Alô, alô, meu amor, cadê? Hoje na avenida, por brigar no C Alô, alô, meu amor, cadê? A equipe Vale Samba, a família Vale Samba Está trabalhando num ritmo muito acentuado Eu costumo dizer que a Vale Samba Hoje não é mais uma, duas ou três pessoas E sim uma família que toca a Vale Samba Um grande grupo que toca a Vale Samba E hoje nós estamos lançando o Samba Enredo No dia do samba E com certeza a expectativa é muito grande O samba eu já tive o prazer de escutar ele durante a semana Nosso samba Enredo ficou mais bonito do que o samba do carnaval passado E pelo que eu tenho acompanhado nos barracões A escola como um todo também está ficando mais bonita do que o carnaval passado Que nós fomos campeões Então com tudo isso eu tenho certeza que a expectativa é pelo bicampeonato Para 2012 a bateria da Vale Samba Apelidada de A Furiosa Também promete surpresas A bateria da Vale Samba esse ano Ela vem com algumas inovações A princípio a gente fez um curso Com um dos mestres de bateria renomados Que é meu amigo particular Que há alguns anos já vem interagindo com ele Que é o mestre Cissa da Grande Rio hoje Então eu já estou impondo a partir de hoje Nesse grande evento do lançamento do Samba Enredo Algumas inovações técnicas Para quem é bom conhecedor de música De percussão, de divisão Vai sentir já hoje O grande salto que está dando a bateria da Vale Samba Já nesses anos todos que a gente está aqui Então esse ano a gente conseguiu já adaptar para essa apresentação Uma pequena parte do que a gente vai levar para a Avenida esse ano Tecnicamente, digamos assim Vale Samba A nossa bateria está bem Está indo bem Hoje a gente vai fazer uma demonstração pequena com ela Mas que vai bater muito o coração já E a nossa equipe toda desses últimos dez anos Já está confirmada conosco Então graças a Deus estamos felizes aí com a escola E dentro de todas as possibilidades que a gente tem Que não é muito fácil Por falta de dinheiro até às vezes A gente está dando o máximo de apoio Que a gente pode dar E o pessoal está entendendo A partir do dia 2 de janeiro agora Nós já vamos estar com toda a bateria sonorizada Com os puxadores já aqui em Joaçaba Batendo coração muito forte Que já avisa o povo aí Que nós vamos chegar arrebentando novamente E vamos para as cabeças Convido todos vocês para chegar na quadra Direto que o carnaval já começou em Joaçaba A boa comunidade azul e branco Olha a Vale e Samba aí Chegando Viver a mar Sorriso a mar A Vale e Samba é emoção Me faz comunicar Vou virar a voz do coração Eu falei Viver a mar Sorriso a mar A Vale e Samba é emoção Me faz comunicar Vou virar a voz do coração Singela Singela Linguagem Na pedra as imagens O homem despertou Fez o coração Fez o massa Tambor Tocou Na torre de papel Uma grande confusão Girou através dos tempos Várias formas de expressão Herança de um tempo tão bonito Lá no papiro está escrito Era tudo feito a mão Era tudo feito a mão A sociedade então mudou A sociedade então mudou O deméguia e a inveja inventou Alô, alô, meu amor, cadê? Hoje na avenida vou brigar você Alô, alô, meu amor, cadê? Hoje na avenida vou brigar você Que momento Que momento lindo O telegrafo surgindo Notícia na solta do rádio Nas conchetes dos jornais Os serviços postais Eu sou paliçamba Com muito orgulho Com muito amor Eu sou paliçamba Com muito orgulho Com muito amor A emoção leva pro mundo Minha saudade Não há fronteiras Pra felicidade O teatro, a grande tela Na TV, a novela Agora é tudo digital Navegando eu vou Nas redes sociais Pra interagir Mas a paixão O sentimento Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Obrigado.